Olá, Leão! Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma leitura semanal, intuitiva, para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar para todos, então pegue apenas o que for para você. O que não for, por favor, solta para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa, certo? Gratidão infinita. Eu vou estar passando para vocês uma ativação para quem precisa de uma solução imediata neste momento, tá? Para você que está passando por um problema difícil, difícil de resolver, este é o momento de você manifestar essa energia do Código Sagrado 741 para que o universo traga para você uma solução imediata para esse teu problema, ok? Então você vai escrever aqui nos comentários. Eu, neste exato momento, ativo na minha vida a energia do número 741 para a solução imediata. Assim é e assim está feito. Gratidão, gratidão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, leitura semanal, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, signo de Leão. Qual a energia para o signo de Leão? Gratidão, gratidão, gratidão. Oito de espadas. Não há uma energia muito boa. Cavalheiro, um balete de ouros. Tem uma mensagem que vai trazer movimento para a sua vida e te tirar de uma estagnação. Está aqui, ó. A oportunidade que chega. Que te tira de uma estagnação, tá? O que mais? Tem uma oportunidade muito boa. Cavaleiro de ouros também. Só confirmando que uma porta vai se abrir no trabalho. A oportunidade que você precisa para sair de uma estagnação chega imediatamente. Traz a solução para um problema financeiro. Te tira de uma energia de muita confusão, tá? Essa carta é uma carta que fala de conflitos, conflitos internos. Muito conflito interno. Muita preocupação. Muita noite de inquietude. E a espiritualidade mandou te dizer que a oportunidade para você levantar dessa cama vai chegar. Tem alguém que está, de fato, não conseguindo levantar da cama, sair da cama. Muito desânimo. Mas a oportunidade vem. Vem para trazer vitória para a sua vida. Tá? Vitória. Pega isso para você. Eu mereço ter vitória. Eu mereço. Ter felicidade, ter abundância. E você vai levantar dessa cama. É o que eles estão dizendo. Você vai sair dessa cama. Você vai... Energia de movimento. Energia de positividade. É alguém que está mal. Não mal de uma questão de uma doença física. Mas é uma... Mal de uma... De uma energia mais emocional. De desânimo. De insatisfação. Então... Tem uma pessoa maravilhosa que vai entrar na sua vida. Uma pessoa maravilhosa. Para você que está aí sem ninguém. Saiba que em breve você vai entrar num relacionamento sério. Tá aqui, ó. Compromisso. Com a energia da rainha de ouros. Alguém muito próspero. Alguém que traz prosperidade para a sua vida. Se aproximando. E se firmando. Aqui não é relacionamento passageiro. É alguém que chega e firma. Contigo. Rainha de ouros para relacionamento. Fala que é uma pessoa extremamente responsável. Uma pessoa muito carinhosa. Carinhoso, tá? Com a energia homem ou mulher. Não importa. Uma pessoa muito carinhosa. Muito responsável. E principalmente que traz a energia da prosperidade. Essa pessoa carrega a prosperidade com ele e com ela. E traz isso para a sua vida. Então significa que vem uma relação muito saudável. Que pode chegar casamento, tá? A carta do casamento tá aqui. Um pré-anúncio de um casamento muito próspero e feliz. Eu tenho energia de touro, virgem, capricórnio, gêmeos. Mas é forte touro. Se você já está se relacionando com alguém que tem, que leva essa energia. Sabe que tem grandes chances deste relacionamento progredir, subir de nível. Dar muito certo. Que aqui fala de uma conexão muito forte entre você e essa pessoa. Tá? Existe muita química, muita alquimia. O que mais? Oito de copas, dez de espadas. Eu me liberto de situações menos boas e caminho em direção a uma estabilidade. Tá? A energia do onze e onze saiu pra você. Fala que você vai conseguir conquistar os teus sonhos materiais. Principalmente a aquisição da sua casa. Tem aqui, ó. Saindo de uma situação extremamente difícil e caminhando para uma situação onde traz essa estrutura. Simboliza a sua casa. Simboliza a sua casa. Simboliza um contrato. Vai conseguir realizar o sonho da casa própria. Em breve. Em breve. Em breve. Rede de copas. Simbolizando o amor. Simbolizando a plenitude emocional. Vem a comunicação da pessoa amada. Alguém de água sente a sua falta, sente saudades. Vai abrir comunicação, tá? Sente muitas saudades. A pessoa de água que está distante da sua vida sente muito a sua falta e vai entrar em contato. Carta do casamento novamente no fundo do deck como mensagem oculta. Roda da fortuna. Mudanças muito positivas. Período de sorte. Uma maré de sorte. Uma maré de mudanças. Dinheiro entrando. Você vai entrar numa energia de muita prosperidade. A pessoa que está longe de você se aproxima, tá bom? A pessoa sente saudade. E um rei de ouros fechando a tua leitura. Prosperidade, abundância. Um casamento muito feliz, muito próspero. Se aproxima de você. Principalmente para você que está solteiro, solteira, não tem ninguém. Essa pessoa chega rápido na sua vida. Engraçado, essa pessoa pode vir de outro estado ou de outra cidade. Mas eu vejo que ela que vem ao seu encontro. Não é você que vai, não. Essa pessoa que chega até você. Que chega na sua vida, tá? Casamento à vista. Um casamento muito próspero e feliz. Se aproximando. A última carta. Ais de paus. Falando que haverá uma renovação muito grande na sua vida. Fala de segundas chances. Segundas oportunidades. Oportunidades que voltam para você. Então aproveite-a. Agarre-a. O seu futuro se mostra muito promissor. Muito positivo. O Ais de paus é aquela energia da conquista. Aquela energia que você avança. Vai terminar um curso ou vai passar em um tipo de concurso, tá? Tá aqui. Eu vejo um certificado sendo entregue a você. Um certificado de validação sendo entregue a você. Uma conquista sua. Então aproveita porque vem muita coisa boa no seu caminho, tá? Vem um casamento muito próspero e feliz. Pra você aí a partir de janeiro. Certo, meus amados? É isso que eu tenho pra vocês. Gratidão como sempre. E até a próxima. Tchau, tchau.